Olá Brasil, que Deus abençoe a todos. Aqui é o apóstolo Valdemiro Santiago. Este vídeo é para todos os brasileiros, mas principalmente para os nossos queridos irmãozinhos do Nordeste, da região Nordeste do país, que eu também os chamo de meus filhinhos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecê-los pelo apoio, por ter dado ouvido ao seu pastor aqui e por ter votado em Bolsonaro. Mas eu vou explicar a razão e o motivo. Nós temos no Brasil grandes cidades nordestinas. Você sabe em que região do país fica a maior cidade nordestina? No Sudeste. É a cidade de São Paulo. Ah, você não sabia? A cidade de São Paulo é a maior cidade nordestina do país, onde Bolsonaro teve 53% dos votos válidos contra 16% do adversário que prega melhorias para os nordestinos e que já tem mais de 10 anos, mais de uma década de oportunidade e nunca mudou a vida dos nossos irmãozinhos do Nordeste. Entra ano, sai ano, tem que viver na linha da pobreza ou até abaixo dela. Então chegou a hora de mudar. Mas o Rio de Janeiro também não fica muito atrás. O Rio de Janeiro está repleta de nordestinos e Bolsonaro no Rio de Janeiro teve quase 60% dos votos, 59% contra 14% do adversário. Olha só, São Paulo 53% contra 16%, maior cidade nordestina do país. Ou seja, os nordestinos de São Paulo votaram em Bolsonaro. Os nordestinos do Rio de Janeiro votaram em Bolsonaro. Por que que os nordestinos do Nordeste não vão votar também, não é verdade? Já que os nordestinos, na minha opinião, e é o meu desejo, eu tenho lutado para isso, tem que ter as mesmas oportunidades dos habitantes das demais regiões do país. E esse nordestino de São Paulo deixaram o nordeste com muita esperança. Não que não amasse a sua cidade, o seu estado de origem, tanto é que quando melhora um pouco a vida aqui, já voltam para lá. Esse é o sonho do nordestino e de todos, viver na sua cidade, no seu estado de origem e com qualidade de vida. Então não se iludam, meus irmãozinhos e filhinhos do nordeste, porque a maioria dos nordestinos, ou seja, a maior cidade nordestina do país, se chama São Paulo. São Paulo é a cidade mais importante deste país. Você sabe por quê? Porque os nordestinos construíram São Paulo. Vocês do nordeste, meus queridos filhinhos e irmãos, os nordestinos construíram a cidade mais importante do país. Se os nordestinos construíram a cidade mais importante do país, podem também construir um Brasil melhor, inclusive para vocês, para os vossos filhos, para os vossos netos e para todos nós. E esse é o momento de nos unirmos. Atenção, todo o nordeste. Pensem bem, façam uma análise, uma reflexão. Você quer que continue do jeito que está? Já são décadas assim. Ou você quer que mude? Você está satisfeito com o sistema de saúde? Está satisfeito com o índice altíssimo de desemprego, milhões e milhões de pessoas? Você está satisfeito com o índice de criminalidade que está altíssimo, está perigoso em todo canto do país? Não, você não está. Eu também não estou satisfeito com o Brasil desse jeito. A pergunta é, para resumir, você está satisfeito com o Brasil do jeito que está? Você, do Brasil inteiro e principalmente do nordeste. Não, você não está, você já respondeu aí. Então tem que mudar. Mas como mudar, apóstolo? Mudar porque um é o novo, é a oportunidade pela primeira vez, chama-se Jair Bolsonaro. O outro já vem se arrastando há décadas. É, mais de dez anos já, com o mesmo governo praticamente. É, e mudou o quê? Mudou sim, perdemos na saúde, perdemos na segurança, perdemos na educação, sem falar da liberdade religiosa que está ameaçada. Eu não sou pastor da igreja mundial. Eu sou pastor de quem acredita na minha mensagem de católicos, espíritas, evangélicos e não religiosos. Bolsonaro não vai ser presidente deste ou daquele segmento. Ele vai ser presidente do Brasil, presidente dos nordestinos, presidente nosso aqui de São Paulo e de todas as regiões. E não se iluda, não acredite em mentiras. Porque a Bolsa Família, ela já existia antes desses que ficaram reinando aí por mais de dez anos e nada fizeram, só mudou o nome. E ela não vai acabar. Então, pelo contrário, oportunidade para todos, principalmente para os nossos irmãozinhos do nordeste. nordeste, nordeste, vem conosco, vem comigo. Vem para o Bolsonaro, tá? Vamos eleger Bolsonaro presidente dos nordestinos, dos mineiros, dos paulistas, dos nortistas, enfim, dos do centro-oeste de todos, dos sulistas de todos. Que Deus abençoe, então, reflita sobre isso, tá? A maior cidade nordestina do país já elegeu o Bolsonaro, que é São Paulo. E depois, Rio de Janeiro, que não fica muito atrás, também está repleta de nordestinos, tá? Quando dizem que Rio é uma cidade maravilhosa, ninguém se toca e se lembra que a maioria lá é do nordeste. Quando dizem que São Paulo carrega o Brasil, arrasta o Brasil, é a cidade mais importante do país, ninguém se lembra que a grande maioria de nordestinos só é desse jeito porque os nordestinos construíram São Paulo. Vamos construir um Brasil melhor, então, nordestinos. Beijo, amo vocês! Beijo, 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 beijo!